A greve dos Correios causou muitos transtornos à população, atrás no recebimento de faturas e alguns constrangimentos em relação a pagamentos. Depois de mais de 40 dias de greve, os resultados não poderiam ser diferentes. Atraso na entrega de mercadorias, boletos com vencimento anterior à data de recebimento e muita dor de cabeça, principalmente para quem depende desse serviço para trabalhar. A gente lida com dificuldades financeiras, o microempresário hoje, não só eu, como a maioria dos microempresários, a carga tributária é muito alta e a gente não tem uma pessoa específica para cuidar dessa parte burocrática. Se a gente tiver que botar uma pessoa específica, os custos sobem e aí você não tem condições de se manter. E você conta com a chegada dos boletos para se organizar. Se você esquece de uma nota, de lançar uma nota e esse boleto não veio, esse boleto vai para o protesto, como aconteceu comigo. E aí você paga, fica o nome da empresa ruim. Buscar outras alternativas foi o meio encontrado para amenizar o prejuízo causado pelo atraso das correspondências. Pela internet foi a saída, foi a saída mais corriqueira, mais lógica que a gente teve. É a internet. Mas eu ainda tenho acesso à internet com facilidade, mas quantos não tem, né? Quantos não tem. E outra, além de eu ter dificuldade de pagar os boletos por não virem, eu também tive dificuldade de receber, né? Porque eu também imito boleto pelos Correios. De acordo com o Tribunal Superior do Trabalho, a greve dos Correios foi considerada abusiva. Os trabalhadores da agência dos Correios devem voltar até a meia-noite desta quinta-feira. Se descumprirem da decisão, o sindicato deverá pagar uma multa de 20 mil reais por dia. Temos também para o dia 8 de agosto a decisão final, que é onde vai ser decidido sobre o plano de saúde, que é o postal saúde que a empresa criou. Então está marcada uma audiência para o dia 8, né? De repente, a gente não sabe, mas os ministros podem deixar para o dia 8. E depende dessa categoria decidir continuar até o dia 8, ficaremos paralisados até o dia 8. E há pouco, em Assembleia Geral da categoria, os trabalhadores em Correio do Rio Grande do Sul decidiram encerrar a greve. Os trabalhos voltam ao normal amanhã.